Aí, não contente, eles se reuniram, eles tinham um grupo no WhatsApp, né, amigos da antiga, só que tinha um outro colega meu que também fazia parte desse grupo. Amigos da antiga contra o moço. Aí eles pegaram tipo um vídeo, tipo Arlindo, Anomalia, né, um maluco cheio de óleo, fazendo puxada por trás e falaram, ah, o André aí, ó, se preparando pra competir. O André é um atleta que vem se destacando bastante e a sua conquista mais recente foi o título de campeão do Arnold Classic Brasil pela categoria Super Pesado. Mas nem sempre a carreira do atleta foi assim e ele conta alguns detalhes sobre o início da sua carreira. Vamos conferir o que o Carrão disse. A partir desse momento da morte do meu pai, eu comecei a fazer reeducação alimentar. Falei, não bebo e eu voltei a morar com a minha mãe. Quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu comecei a frequentar a academia que eu já frequentava há anos atrás. Quando os caras me viram, os caras, caraca, mané, aí o André tá grandão, mané, caraca, cara, aí vinha um outro, pô, grandão, aí cadê a qualidade? Porra, eu não quero ficar grandão assim, não, é ridículo, pô, pra essa caixa d'água, o maior barrigão, pô, tá maluco? Grandão desse jeito aí? Aí toda vez vinha uns três, tirava a camisa, abdômen todo definidinho, fazia a pose em frente do espelho, aí eu chegava perto e dizia, pô, André, não dá pra tirar foto não, porque, pô, tu barrigudão, pô, começava a te fazer. Aí eu cheguei pros caras e falei, pô, irmão, eu tô no sonho aí de competir. Mano, pra que que eu fui falar isso? Os caras pegavam e disseram, aí, galera, o André quer competir, caraca, é maluco, tem o shape ridículo, mané. Cara, não tem forma de nada, pô, todo inchado, todo mundo. Caraca, jura que os caras meteram essa? É, eu falei, pô, mano, mas tu acha que não dá pra me... Cara, pra você competir, pra você ficar bom, você tem que cair pros 80 quilos, cara. 80 quilos, e mesmo assim não vai ficar tão bom, irmão. Porque, pô, vai ficar muito desproporcional. Pô, né? Vai ficar muito desproporcional, porque, pô, parece que se teu braço é localizada, que não sei o quê, vai ficar muito ruim, mano. Entendeu? De repente, você perde peso, vai aparecer caroço aí no teu braço, vai aparecer não sei o quê. Ah, tipo, bons amigos você tinha, hein, meu irmão? Não, é, sendo sincero, né? Falei, pô, irmão, mas tu acha que... Não, pra você não dá, não, mano, desiste dessa porra. Passou. Aí, eu comecei a pagar um nutricionista, o Hugo Júlio, na época, pra me ajudar. Aí, ele começou a me ajudar, eu comecei a perder mais peso. Comecei a dar aquela puxada. Aí, um cara foi fazer uma... E, pra você, como é que foi fazer a dieta? Porque, até então, você nunca tinha feito. Não, pra mim, não foi difícil, porque eu sempre fui determinado. Então, tipo assim, aquilo que as pessoas estavam zombando, eu tirei como motivação pra mim. Usou de munição, né? Eu falei, vou mostrar pra eles o contrário, porque toda a minha vida foi assim. As pessoas sempre falavam uma coisa pra mim, eu ia lá e mostrava o contrário. Eu mostrava que não era aquilo. Aí, eu falei, beleza. Comecei a fazer cardio, que eu nunca tinha feito na minha vida. Comecei a fazer educação alimentar. E, um cara foi fazer uma degustação da loja de suplemento dele nessa academia. Ele me viu, tirou uma foto minha e mandou pra um doutor, um endócrino. Um doutor Romulo. Romulo Ribeiro. Mandou pro doutor Romulo. E, nessa época, você já era giga. Já era giga. Mandou pro doutor Romulo. O cara ficou assustado. O doutor falou assim, mano, traz esse cara aqui. Foi lá no consultório dele, fez uma biopedância. Aí, deu 4% de gordura, o BF. Quando deu 4% lá na biopedância, eu postei no Instagram, os caras, 4% de gordura. Porra, também, bagulho de biopedância, quero ver fazer 7 dobras. Não existe isso, um maluco desse tamanho, 4% de gordura. Eu deu 100, eu tava com 112 quilos na época, né? Grande. É, mas, porra, e deu 95 de massa muscular. Ah, os caras, impossível. 95 quilos de massa muscular. Caraca, mas o Gustavo fala, porra, parabéns, velho. Caramba. O ser humano, ele é campeão de diminuir o teu feito. Não em assumir que você é bom. Aí, beleza, ainda mais onde eu moro. Aí, mano, beleza, ninguém aceitou. Aí, nisso, eu comecei a fazer um... Acionei um outro... Dois amigos, né? Na época, o Cássio e o Rafael. O Rafael tá comigo até hoje. O Rafael, abraço. Meu personal, o cara que tá me ajudando aí. Uma ou uma do seu contest pra pegar o Procard. Na época, ele chegou e falou assim, Pô, mano, bem bom te ajudar. Não me cobraram nada, fizemos uma parceria. E fomos trabalhando. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Até certo ponto, aí um outro cara que era um treinador de Nova Iguaçu que já treinava a bodybuilder e me viu. Falei, irmão, vamos fazer uma preparação? Falei, não, competir não dá pra mim, não. Os caras falaram que não dá pra mim, não. Dá sim, vambora, pô. Tá bom, vambora. Aí comecei a fazer uma preparação. Eu queria mesmo, eu sonho, eu vambora. Aí eu cheguei pra um cara e falei assim, Irmão, você me ajuda a posar? Que eu vou competir. O cara, porra, mano, eu te ajudar a posar? Pô, tu vai competir, tu vai passar vergonha, cara. Não, não dá pra te ajudar, não. Aí eu cheguei pro outro, pô, irmão, tu me ajuda a finalizar? Eu te ajudo, pô. 600 conto pra te finalizar. Falei, que isso, irmão? Não, 600 conto. Aí, não contente, eles se reuniram. Eles tinham um grupo no WhatsApp, né? Amigos da antiga. Só que tinha um outro colega meu que também fazia parte desse grupo. Amigos da antiga contra o moço. Aí eles pegaram tipo um vídeo, tipo Arlindo, Anomalia, né? O maluco cheio de óleo, fazendo puxada por trás. E fala, ah, o André aí, ó. Se preparando pra competir. Aí esse outro colega ficou tão indignado. Esses caras, eles te amam de verdade. Aí esse outro colega ficou tão indignado que pegou esse vídeo e mandou pra mim. Aí no vídeo, eles comentando, né? Hoje em dia eles vão lá nos meus stories, ficam me vendo. Um abraço pra vocês, tá? Continuo pedindo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sei que é cada um. Eu nunca vou falar de vocês. Mas eu sei que é cada um. Eles te deram muita força. Pá, caraca. Continua me dando todo dia. Aí o comentário lá, ó o Proia. Ó o Mister Olímpia. Ó o cara aí. Ó o campeão de tudo. Maluco ridículo. Ele não se põe no lugar dele, não? Em dois meses, esse Felipe Ribura. Um abraço, Felipe. Esse Felipe Ribura me abraçou e me levou pro meu primeiro campeonato. O Mister Petrópolis pela Braff. Eu fui overall. Arregaçou. Já chegou. Pesado. Quando eu cheguei na academia com trofezão de overall, ganhei minha categoria em overall. Primeiro campeonato. Nesse primeiro campeonato, posso falar o nome de empresa? A Black School me patrocinou. Na hora. O Edson Nogueira. Um abraço, Edson. O cara abençoado por Deus. Atleta onde o School me viu. Falou, da onde tu saiu? Mano, todo mundo no campeonato ficou assustado comigo. Que porra é essa, mano? Da onde esse cara saiu? Aí mandou pro Marcelo Belo. Marcelo Belo não. Na hora. Já manda. Aí já fechei o contrato com a Black School. Cheguei na academia. Com troféus. Cara, é. Mas também é o nível do campeonato. Você sabe que eu acredito que eu mostro em alguns lugares? É que assim, o sucesso de quem tá próximo mostra pra essas pessoas o quanto... Que elas são incapazes. Exato. Não, mas hoje eu tenho entendimento disso. Competentes. Na época não. Mas hoje eu tenho entendimento. Porra, você tava espregando na cara delas que elas são ruins. Mas demorou um tempinho pra mim ter entendimento disso. Porra. Não, mas é difícil. Porque na academia, na época, tinha uma porrada de atleta. Tinha uns 15. E todo mundo ficava dando com a blusa de atleta nas costas, dor só aberta. Eram as estrelas da academia. Todo mundo levava uma armitinha, comia. A menininha vinha. Ah, o atleta ali. Ah, o fulano. O fulano tá fazendo dieta aqui, não sei o quê. Daquela paparicagem toda. Beleza. Aí ganhou o primeiro campeonato. Ninguém nunca tinha sido overall na academia. Eu fui o primeiro. Meu primeiro campeonato, desacreditado, a caixa d'água, o merda. A caixa d'água. Fui. Campeão. E assim, vamos lá. Se fosse pouco mesmo, a Black School não tinha te puxado com a ser atleta deles. Meu primeiro campeonato, eu já tava lá com atletas que competiam na Braff há 7, 8 anos. Porra. Beleza. Aí cheguei com o troféu na academia. Os caras, mas porra, sorte, né? Sorte de principiante. Sorte de principiante, eu fiz com turismo. Aí fui no segundo campeonato, campeão de novo na Braff. Champion. Tome. E agora? Ah, mas a Braff, porra. Braff? Porra, Braff, qualquer um que subir lá ganha. Presidente Gustavo, abraça. Aí dá vontade de falar, porra, sobe lá e então ganha, viado. Eles não tiveram capacidade de ganhar, mas tiveram a capacidade de desmerecer meu feito. Ah, Braff, porra. Também. Beleza, vamos pra NPC. Manso é o Conte Rio de Janeiro. Isso foi, meu primeiro campeonato foi dia 21 de novembro de 2021. Primeiro. O segundo foi 4 de dezembro de 2021. Aí fomos pro terceiro. Dia 21 de março de 2022. NPC. Manso é o Conte Rio de Janeiro. Ganhei. E agora? Ah, porra. Também, né? Regional do Rio de Janeiro, porra. Porra, foi lá bater em doido. Ah, beleza. Isso aí, rapaziada. Lembrando que esse é o Tristinho do Ironberg Podcast. E o link desse bate-papo por completo está aqui na descrição. Eu peço pra você conferir esses vídeos que estão sendo indicados aqui na tela. É isso aí. Muito obrigado por assistir. Tamo junto e até o próximo vídeo.